Música Na tarde de terça-feira, 12 de setembro, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 68 processos das pautas número 28 e número 135. Presentes, o presidente da Primeira Câmara, Conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.